Por onde quer que eu vá Com Cristo estarei Não importa o que vier Ele me ajudará Mesmo que minha vida No mundo chegue ao fim Terei uma nova vida Eterna com Jesus Queres ser feliz Canta como eu Sabe que Jesus Por ti morreu Queres neste mundo Ser um vencedor Entrega-te a Jesus O Salvador Jesus disse Vinde a mim Vós que está descansado E eu vos aliviarei E também vos salvarei Jesus eu quero ouvir Jesus eu quero ouvir O toque da trombeta Nesse dia Eu quero ir Aos céus Aos céus te encontrar Queres ser feliz Queres ser feliz O Salvador O Salvador Amor 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 Amém.